J.K. na voz e o Fraza no beat Quantas vezes aquele menor foi pra escola Com a barriga vazia e o sonho era jogar bola Mas ele não sabia o que vinha pela frente Não via a maldade, tinha sua mente inocente Conforme o tempo, ele foi aprendendo Só analisando, foi vendo todo o movimento E o menor foi crescendo Meio a desigualdade, meio o desrespeito Falta de oportunidade Veio o pensamento de sair na madruga Pra poder fazer um dinheiro e nessa casa dar uma ajuda Sua coroa avisou, filho não vai nessa não Porque tem vários falsos amigos que apertam a sua E essa situação me faz parar pra pensar Me faz querer te ajudar em forma de uma letra E não perca seu tempo Caminhando contra o bem Que viver em prol do crime só te faz mais um detente Eu sei que o sistema não vai poder te ajudar Não vai poder responder as nossas perguntas Porque vivem pela dissência Só pensando o que convém A última coisa que eles querem é ver o nosso bem Eu faço a oração, pedindo ao meu senhor que dê a proteção Pra quem é merecedor, obrigado pelo dom de poder me expressar Que ao invés de ser ladrão eu resolvi canetar Eá, eá, eu resolvi canetar Eá, eá, J.K. na voz Eu faço a oração, mas vou querer me expressar No meu país que tá tendo dificuldade Condições que poucos conseguem chegar Muita luta vive a realidade O emprego no Brasil poucos têm Enquanto outros perdem dinheiro nas ruas Triste a realidade que convém Na mente do ser humano gera loucuras Peço pra Deus que venha nos abençoar Por tantas mães que fui lá presenciar Não acreditando no pobre que foi andar Pedindo ajuda e o governo recusar Convivendo, aguentando esse tormento Muitas famílias não obtendo o sustento Eles não pensam no que eles tão fazendo Pronto de arma esquecendo os alimentos Falta de conhecimento Falta de conhecimento Falta de conhecimento Vejo o pai de família com a mente revoltada Desempregado com seu filho pra alimentar Por mais que ele tente se esquivar dessas paradas Sabe que o crime é a saída que irá restar Viva escutando a quem procura um emprego, véi Mas se não existe emprego ele vai procurar quem E desse jeito a maldade vai ganhando só mais um refém E na TV veio um político investigado Milhões roubado em sua conta fora do Brasil Enquanto ele na carteira não tem nenhum centavo O aluguel já tá vencendo o puta que o pariu De honestidade faz meu filho passar por perrengue Daqui minha peça que agora vai ser diferente E o final dessa história eu sei que é trágica infelizmente Infelizmente o Brasil não foi feito pra pobre Infelizmente o pobre é a maioria aqui O nosso sangue é usado pra encher os cofres A nossa lágrima é usada pra ele sorrir Discriminado pela cor em classe social O nosso sonho está bem longe da vida real E muitas vezes se encerram com um tiro fatal Eu quero saber o que vai ser daqui pra frente A corrupção refletindo na minha gente Tantas falcatruas me diz onde isso vai parar Eu quero saber o que vai ser daqui pra frente A corrupção refletindo na minha gente Tantas falcatruas me diz onde isso vai parar Esse governo opressou o bando de filha da p*** Não olha pra minha favela que precisa de ajuda Ainda vem pedir meu voto na maior cara de p*** Quanto povo tá morrendo na fila dos hospitais Dessa doença desgraçada que veio pra atrasar Com certeza é um sinal que Jesus Cristo vai voltar Seus políticos safados eu não voto pra vocês Olha o dedo do meio acenando outra vez Eu tô cansado disso tudo então vou falar pra tu O governo é omisso, Bolsonaro é pau no p*** Essa é minha revolta, eu tô aqui do outro lado Tô cantando a nossa história de aletos de um favelado Eu quero saber o que vai ser daqui pra frente A corrupção refletindo na minha gente Tantas falcatruas me diz onde isso vai parar Eu quero saber o que vai ser daqui pra frente Eu quero saber o que vai ser daqui pra frente A corrupção refletindo na minha gente Tantas falcatruas me diz onde isso vai parar Muitos esquecendo o compromisso Muitos não conseguem mais viver Muitos procurando lealdade Mas aqui nesse país isso é difícil de ver Vai entender o porquê dessa situação Nosso povo esquecido uma grande população Vejo várias famílias passando humilhação Julgam suas atitudes sem saber essas condição Promessas vindas da televisão nunca nos ajudam Por isso tem várias pessoas vivendo na rua Na verdade os que me julgam são os que menos ajudam Esse é um pedido de paz e sem fugir da nossa luta Um grito de socorro funk pede paz Vou fazer pelo meu povo e sem perder minha razão Não queria ver os menores jogados na esquina Mas eu vou fazer o que se tá faltando opção A favela pede paz Nosso povo quer vencer Muitos vão falar demais Mas Deus vai nos proteger A favela quer bem mais Nosso povo quer vencer A favela pede paz Nosso povo quer vencer Muitos vão falar demais Mas Deus vai nos proteger A favela quer bem mais Nosso povo quer vencer É o pé lege ainda desistir Mas Deus vai nos proteger O nosso povo quer vencer O nosso povo quer vencer O nosso povo quer vencer Jogar bola Mas ele não sabia O que vinha pela frente Não via a maldastinha